Bom dia rapaziada, muito bom dia canal Futebol e Talento aí ó, na atividade geral. Eu sou o Anderson Sheik e vim trazer informações do nosso Mengão Queridão, o clube mais amado do mundo. É esse aqui ó, 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 é meu camarada esse time aqui, faz uma bagunça no mercado da bola, meu compadre, os antes estão bolados e a gente ó, só, só, ó, é só alegria. Porque, rapaziada, vamos dar aquela listada aqui nos assuntos que nós vamos estar trazendo pra vocês aqui, beleza? Bem, então nação rubro-negra, Marcos Braz deu papo reto sobre Gabigol, foi na veia. É, meu camarada, Braga de Portugal volta a atacar zagueiro rubro-negro. É, meu compadre, o cara fica um vinho pesado, um vinho pesado. Lázaro, Lázaro quer mais grana, menino guloso, é, vou falar só isso aí. Ponto final sobre Alex Sancho, Flamengo, exatamente, não o Flamengo, o jogador deu um ponto final, né? Marcos Braz diz que teremos gratas surpresas nessa janela. O Marcos Braz, quando fala, você, quando ele começa a falar assim, tipo os enígrimas, vocês podem ficar preparados que lá vem coisa boa aí. Quem é, ontem, rapaz, me ligaram, dois amigos me ligaram, Hoje era dez e meia da noite, né? Eu tava conversando com outro amigo do canal do Flamengo, né? Sobre uns sites aí que a gente trocaram ideia aí pra fazer live. E logo depois que ele desligou, já tava cheio de sono, o amigo me ligou falando que, pô, quem é esse tal de Edmilson Júnior? Vou falar quem é Edmilson Júnior. É o novo alvo do menão. Então, fique atento aí, beleza? Flamengo pode, ó, receber uma grana boa pela venda de Léo Duarte. Lembram dele? Zagueirão Léo Duarte que foi para o Milan e acaba de ser vendido. Exatamente, Flamengo vai levar uma graninha aí. Bem, rapaziada, então é isso. Vamos começar aí. O que aconteceu com esse menino Lázaro, cara? Será que subiu a cabeça dele? Bem, se vocês não sabem, eu vou falar aqui. Lázaro quer mais grana. O jogador tá se sentindo desvalorizado, desprestigiado no Flamengo pela questão financeira. O jogador atualmente recebe 50 mil reais mês. Bem, 50 mil reais mês. Com 20 anos eu não ganhava nem 500. Na época era o RV, ganhava sempre que pouco. O cara ganha 50 mil, tá reclamando de quê, né? Agora tudo bem, eu sei que o mundo do futebol é um mundo totalmente diferente. 50 mil reais, né? Só que o contrato dele só acaba em 25. Nós estamos indo para 23. Ele tem o contrato até 25. E seu estátua e o jogador fazem uma pressão querendo um aumento. O Flamengo, porém, entende a situação, né? O jogador tá chateado e fez uma proposta para aumentar mais 30 mil. Meu irmão, mais 30 mil. Mais de 50% do que ele ganha. E eles recusaram. O que o Flamengo fez? Deixa eu ir de ladinho aqui. Olha só. Vocês têm um contrato a cumprir até tal dia. Até tal ano. Então fica no coquinha aí. Não é nossa prioridade aumentar agora. E lá na frente, a gente vê isso aí. Não tem pressa. Exatamente, Marcos Brás. Calma, Lázaro. Calma. Larga de ser olho grande. Você tem que caminhar muito ainda, pedalar muito, ralar muito, para chegar no salário que você quer. Bem, seu staff está pedindo um salário de 200 mil reais. Cara, esses caras viajam na Maraméria. Viajam. O menino acabou de subir. Está fazendo boas partidas. Nem sabe se agora vai ter tanta oportunidade assim, com a chegada desses jogadores todos aí. Então, calma, Lázaro. Calma. A sua hora vai chegar. Vai ter oferta por você também. E aí você pode... Mas calma. Você é novo. Bom jogador. Espera. Vai por mim. Espera que tu vai ganhar uma boa grana ainda. Mas vá... Vá com calma. Tá? Beleza? Bem, ponto final sobre Alex Sancho. Ah, o Flamengo perdeu outro, que a gente zoou a rota e dos aves. Ah, outro que desistiu do Flamengo, que não sei o que, gente. Não é desistido do Flamengo. O Flamengo fez uma. Procurou. Não fez proposta financeira. Não fez nada. Procurou. Fez aquela sondagem. E o jogador disse que ele não pretende vir morar no Brasil. Ele não recusou o Flamengo. Ele recusou o país. Ele falou que ele não pretende vir morar no Brasil. Que já tem a vida dele na Europa. A mesma coisa foi o Pablo Mari. Entendeu? O Pablo Mari veio porque naquela época foi bom pra ele, pra mostrar ele para o futebol. Ele foi esperto. Veio, jogou bem. Foi campeão de tudo. E voltou valorizadíssimo para a Europa. E agora também não pretende mais voltar para o Brasil. A torcida não tem que ficar chateada. A torcida não tem que ficar bolada. Opções. Nós temos que respeitar as opiniões, as opções dos outros. Simplesmente. Então, Alex Sánchez desiste não. Não é desiste. Ele opta por não vir morar no Brasil. E beleza. E vida que segue. Beleza? Acabar com esse assunto, né? Marcos Braz. Marcos Braz não é mole, não. Marcos Braz mandou um papo reto ontem na coletiva de Everton Cebolinha. Exatamente. Deu o papo reto, meu irmão. Falou que chegou uma proposta por Gabigol de 30 milhões de euros. Um valorzinho estimado aí em 64 milhões de reais. E sabe o que ele fez? Recusou. Recusou, irmão. Não tem essa. Papo reto. Foi recusada a proposta. Eu acredito que essa proposta aí, se não dobrar, ou se não chegar pelo menos na escada dos 50 milhões, não tira o Gabigol. Não tira o Gabigol. E tá certo. Meu irmão, o Gabigol, ele pode ser marrento. Ele pode andar fazendo os problemas dele, cantando, fazendo o que for, provocando. Pode fazer. Ele pode fazer, gente. Pode ficar bolado comigo. Pode não concordar comigo. Ficar chateado. Mas é pura realidade. O que chega lá, o cara faz. O cara resolve. O cara já é o maior tireiro do Flamengo. O cara vem batendo recorde atrás de recorde. Vocês querem mais o quê? Quer que ele faça o quê? Quer que ele agarra, defenda, arma e faça gol? Pô, só pode. Tem rubro negro aí, que, ah, não gosta do Gabigol, Gabigol, porra, cheio de marra, meu irmão. Jogador bom é jogador marrento. Jogador bom é jogador marrento. O jogador, quando é bom de bola, ele tem que ser marrento mesmo. Ai, que se dane os outros. Agora você, eu já vi jogador ruim marrento, tá? Já vi. Uma marra. Você lembra daquele Fernando, zagueiro, que jogou no Flamengo? Aquilo era ruim de doer, aquilo era ruim dormindo. E era uma marra. Eu conheci o Fernando pessoalmente. Aquilo é uma marra. Tu não tem noção, rapaziada. Ah, vocês estão de bobeira, né? Assim, não tenho amizade com o Fernando, não. Eu conheci, porque eu estava numa situação na praia, e eu vi o pessoal lá falar com ele, ele é cheio de marra, né? Cheio de marra, cheio de marra. Então, assim, não é mole não, não é mole não. Outro, que era muito marrento, né? Uma época que o Flamengo foi campeão aí com aquele time que tinha Marcelo Aújo, galera aí que ia parar. Eu tirei umas fotos com esses caras lá na barra, numa churrascaria. E o Juan ainda jogava. O Juan é um gentleman. É um gentleman. O cara é excelente, parceiro. O cara é top. Entendeu? Então, assim, parar. Rapaz, parar também é marrentinho, tá? E não é bom de bola, não. É bom jogador, ponto. Só isso. Acabou. Então, assim, cara. Tinha o Everton, lembra do Everton? Também tinha no Flamengo. Então, essa rapaziada aí, mas nem era. Olha, entendeu? Teve aquele outro também, que jogou aquele meia, Eduardo. Eduardo alguma coisa, esqueci o nome dele. Cara, eu vou te falar. Uma rapaziada boa, uma rapaziada maneira. Mas muitos jogadores marrentos, porque esse jogador é marrento. É da essência do jogador ser marrento. Beleza? Então, vamos lá. Braga ataca, já falei de Gabigol, né? 300 milhões, Marcos Vaz recusou, falou que não tira, né? Agora, vamos falar de Braga, Portugal. O Braga fez uma investida por Léo Pereira e não é verdade. Não sei se vocês lembram, mas quando o Flamengo contratou o Léo Pereira, se eu não me engano, o Flamengo pagou 6 milhões, mano. É, pá, 6 milhões. Então, assim, não vai tirar o Léo Pereira assim fácil, Flamengo. Vai levar, vai levar. E o Braga ofereceu aí para o Flamengo 9 milhões. Vai oferecer, desculpa, calma, vamos lá, vamos botar aqui. Prepara uma oferta de 9 milhões de euros. Exatamente, exatamente. 9 milhões de Léo Pereira, o Flamengo pagou 6, né? E eles vão aí, estão preparando valores aí e podem chegar a 9 milhões de euros por Léo Pereira. Exatamente. Será uma boa quantia, uma grana boa aí. Então, que Léo Pereira, cara, continuar jogando assim como ele está jogando. Eu vou te falar. Léo Pereira deve estar tirando no Flamengo aí acima de 500 mil reais por mês. Fato. Fato. Deve estar tirando isso aí. Porque Gustavo Henrique tira 580 mil reais por mês. Os caras, sim, papo reto. Entendeu? mas vamos que vamos o problema vai dar uma baixada agora na receita, que vai estar vendendo os jogadores vai dar aquela segurada porque está chegando mais então vai dar vai dar uma refrescada em algumas mas também, na realidade não vai refrescar vendendo, entra uma grana que ajuda para outra, deve ficar a mesma coisa fazendo um médio aí vai ficar a mesma coisa mas para lembrar, essas adeus está muito bem obrigado vamos para cima deles, mendão agora vamos falar aí sobre essa grata surpresa cara Marcos Braz não sou essa aí vocês fiquem tranquilos que a janela ainda não abriu e até o dia 20 todos os jogadores que o Flamengo está atrás aí, estarão à disposição de Dorival Júnior vocês terão uma grata surpresa, meu irmão uma grata surpresa, aí nós ele deixou bem clara a situação sobre o Montiel falou que não quer, não tem nada nada e o Marcos Braz é sinistro ele fala na lata quando tem, ele fala que tem quando não tem, ele fala que não tem e pronto beleza? então sobre o Montiel, nada está satisfeito com Mateuzinho e Rodney eu acho pouco mas tudo bem o cara está ali dentro vive o dia a dia sabe exatamente o que é agora rapaziada essa grata surpresa para mim deve ter ali como um meia ele vai vir com uma surpresa boa eu acho que pode ser essa grata surpresa pode ser o Michael sim eu estou com isso na cabeça rapaz, eu acho que pode ser o Michael não sei não sei mas diz aí o que vocês acham coloco aí antes de eu falar do próximo assunto para a gente poder encerrar esse vídeo para não ficar muito longo quero pedir a vocês aí que ainda não são inscritos no canal dá essa moral né botãozão vermelho aí inscreva-se beleza? dá essa moral o canal graças a vocês está subindo aos pouquinhos aos pouquinhos mas está subindo está melhorando cada vez mais aí a audiência de vocês está expandindo por mais gente isso graças a vocês porque vocês quando se inscrevem deixa o seu like dá essa moral que é o seu like que faz o canal crescer o Youtube entende que o canal está sendo visto está sendo mais aceito e distribuído a mais pessoas beleza? então assim inscreva-se no canal deixe seu like ativa o sininho de notificação isso me ajuda muito pessoal muito mesmo vocês não tem noção beleza? espalhe também o like compartilhe aí o canal nos seus grupos no Facebook no WhatsApp avisa seu amigo que é feminista pô dá uma força puxei aqui aí tal está no canal aí o canal é novo vai fazer dois meses do canal beleza rapaziada? então aí essa grata surpresa pra mim talvez seja o Michael né? não sei se é não tá rapaziada eu só estou dando a minha opinião aí você pode dar a sua também coloca o que você acha que pode ser essa grata surpresa agora uma coisa que eu vou falar talvez você não saiba né? provavelmente alguém já hipocou isso por aí mas é o que eu falei no começo quem é Edmilson Júnior? é atacante eu vou falar quem é atacante de lado de campo que joga no catá cara ontem eu assisti os vídeos desse cara e se ele realmente meu irmão estiver no nível que ele mostrou ali nós teremos um atacante com uma finalização super refinada o cara de frente o gol o gol cresce pai o gol não tem esse negócio de ficar com medo de tremer não de perder tanto o cara finaliza muito bem ah mas quem é nunca ouvi falar gente antes do shake vir jogar lá no Brasil vocês ouviam falar do shake vocês sabiam quem era o Emerson o shake não então calma quando se falar do jogador você nunca ouvi falar jogou aonde calma gente calma é um brasileiro ele é naturalizado búlgaro também se não me engano jogou lá na bulgaria e tal de lá foi pro catá e está até hoje jogador tem 27 anos atacante lá de campo muito bom finalizador e bom no a1 tá no x1 o cara não é bom não beleza ele joga no tal do raduai raduai alguma coisa assim eu não sei falar árabe mas é isso aí então um jogador bom 27 anos é um jogador novo nem que tem 30 31 rapaziada o cara tem 27 se eu não me engano o 24 25 tem um lado de gol não é isso então assim 27 anos bom atacante bom só tem um problema o clube lá não quer negociar o rapaz está muito bem lá não pensa em vendê-lo mas sabe como é que é né rapaziada eu sou um barilogo aqui ó no cantinho tira aqui dá aquele vai 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 calma e o jogador já postou nos seus stories camisa do flamengo já postou algumas coisas sobre o flamengo fez um storyzinho lá torcendo pelo flamengo na libertadores então aonde há fumaça há fogo rapaziada exatamente deixa eu chamar uma coisa aqui rapidinho pra gente poder encerrar não ela gosta de vir por aqui né aí ela vem toda firme ó ó ó a bolinha aí vou falar rapidinho aqui da bolinha rapaziada quem não sabe tá chegando agora essa bolinha aí quando você vê essa bolinha quicando aqui vou falar disso aqui ó o manto sagrado então a campanha aqui a nossa promoção campanha como vocês quiserem falar beleza é falei do manto sagrado aqui tu viu a bolinha vou falar do manto sagrado o que quer dizer o manto sagrado bem é um jeito que eu achei de presentear você que se inscreve no canal exatamente ao se inscrever no canal botãozão vermelho aí pum se inscreva você já tá concorrendo ao manto fácil assim se inscreveu concorrendo só isso só isso e não só o manto não fiquei satisfeito também vou te dar um brinde quando alcançarmos 300 inscritos você vai concorrer garrafinha d'água caneca taça de vinho ou de cerveja né é bolinhazão do Flamengo né toalhinha do Flamengo bandeira do Flamengo brindes do Flamengo oficiais rapaziada oficiais chaveiro medalhinha é aquelas faixas de campeão e tal tudo isso vocês podem estar concorrendo aqui ao se inscrever beleza então é isso aí agora o manto é fácil já tá escrito já tá concorrendo tudo isso vai concorrer o manto também só que o manto é como alcançarmos mil inscritos por isso rapaziada é importante você falar que o amigo é Flamengo de Flamengo vamos ganhar um caminho do Flamengo se inscreve aqui vai que a gente ganha e vai espalhando rapidinho a gente chega mil rapidinho a gente sorteia bem quem vai proporcionar esse manto é o meu amigo João Paulo beleza João Paulo é um parceiro meu aqui e tal que fala não estou fechado contigo fica tranquilo pode anunciar o manto eu vou dar ah que beleza olha só o amigo já vai dar o manto então rapaziada é um manto novinho um manto dois mantos olha só é um puxeroso e um paxerosa rapaz é um masculino e um feminino então você ganha brindes e ganha manto ah mas se eu for sorteado serão dois sorteios do manto tá o guloso não vai ser um e você ganha dois não vai ser dois ah mas mesmo se você for homem eu vou sortear um masculino e um feminino se você for homem pô cara mas eu sou meu irmão é casado sou casado dá um presente pra tua mulher pra tua filha entendeu ah não pô eu tenho jeito de escolher tem claro são dois manto não tem problema nenhum pode ser os dois masculinos mas assim a ideia é sortear um masculino e um feminino beleza rapaziada você vai presentear a sua esposa sua filha sua namorada sua peguete a sua mãe problema é teu eu farei a minha parte beleza então rapaziada por hoje é só muito obrigado aí pela audiência de vocês não esqueça botão azul vermelho inscreva-se no canal e bem cheio estamos juntos pessoal um ótimo dia e uma ótima sexta-feira sexto tchau 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 tchau